Tem aquele barulhinho, que esse também muitos casais se assustam, que é o bebê que durante a mamada, em um determinado momento, suga, faz um guincho, um chiadinho, e que as famílias ficam preocupadas achando que alguma coisa está acontecendo. E é uma coisa muito interessante, que isso nada mais é do que um reflexo de defesa do bebê, que faz com que numa situação em que uma mínima gota, qualquer um pouquinho de leite que vá na direção da glote, das cortas vocais, esse bebê faz um fechamento das cortas vocais, consegue administrar aquela situação de forma que ele consegue respirar, com a fenda glótica mais fechada, para se proteger, para que não passe leite para a traqueia, e ao mesmo tempo ele consegue continuar sugando, porque isso não interfere na mamada. E que às vezes o bebê, em um certo momento, tosse, faz uma forma de eliminar aquela gota, e a respiração volta ao normal. E todos esses sinais, todos esses ruídos respiratórios, chorinhos e gemidos, muitas vezes sobressaltam a família. Situações desse tipo, o que eu chamo a atenção é que sempre você deve parar e observar. Então, um bebê que chorou, fez um gritinho, fez algum som, e você observa, percebe que ele está dormindo tranquilo, é porque está tudo bem. Se alguma coisa estivesse incomodando, ele acordaria.